E olha, o vereador mais votado de Piqueirobi, o Cícero Lucas da Silva, conhecido como Cícero Pitoco, foi assassinado com três tiros. O crime foi ontem à noite, numa estrada rural, em um assentamento do município. Segundo a polícia, ele levou três tiros. O vereador foi socorrido pelo corpo de bombeiros até a Santa Casa de Venceslau, mas não resistiu aos ferimentos. Cícero tinha 52 anos, era solteiro e morava na zona rural de Piqueirobi. Ele estava no primeiro mandato, melhor dizendo. A Câmara Municipal informou que o velório será realizado na Casa de Leis, mas ainda não há um horário definido. A polícia está investigando o caso e, nesse momento, faz diligências na área rural do município.